Bom dia, alegria, boa tarde, alegria, boa noite, alegria, dependendo da hora em que vocês estiverem a ver este vídeo. Antes de mais, quero-vos desejar um feliz ano leitivo de 2020-2021 e para iniciar eu gostaria de vos dar uma palavra de esperança, de fé. O final de ano leitivo anterior e o início deste ano são um bocadinho diferentes daquilo que vocês estavam habituados. Vocês, nós, toda a gente. Realmente, toda esta situação fez com que as nossas vidas se transformassem, se tornassem diferentes, mas, no entanto, nós estamos aqui. O mais importante é que estejamos com saúde, que vocês estejam com saúde, que a vossa família esteja com saúde, todas as pessoas que vocês gostam estejam bem. Por isso, são tempos diferentes, são tempos difíceis, obviamente, mas também são tempos em que nós temos que pensar e nos adaptar a novas regras, a novas formas de estar, mas, no entanto, eu quero vos dizer, tudo isto vai passar, vai ser uma aprendizagem para todos nós e, por isso mesmo, todos nós vamos ter todo um percurso pela frente, onde vamos valorizar coisas, situações, gestos que, anteriormente, não valorizávamos da mesma forma. Quero vos deixar uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Tenham fé que vai tudo melhorar, tenham fé que nós vamos todos ficar bem e, o mais brevemente possível, vamos todos estar juntos e poder dar aquele abraço que sempre nos fez tão bem. Está bem? Nós vamos começar esta primeira aula de informática, este ano também vão ter aulas de informática via online, é uma forma de todos aprendermos, ok? Isto também é novo para mim, que não gosto muito de câmaras, mas tudo vale a pena para todos estarmos bem e para vocês estarem em segurança, ok? Então, nós decidimos que, numa primeira aula de informática, criaríamos uma conta de endereço eletrónica, ok? Uma conta de e-mail, para quê? Para vocês poderem corresponder com as pessoas de quem vocês mais gostam. É assim, quem me conhece sabe que eu sou autologista e nós temos mais do que uma conta de e-mail. Uma, para aquelas coisas ditas mais sérias, mais formais, como as finanças, a segurança social, ou podermos trocar a correspondência com a nossa médica de família, que é cada vez mais importante, não é? E, por isso mesmo, ter um e-mail para esse tipo de situações. E um outro e-mail, para nós nos correspondermos com os nossos amigos, porque faz falta nós podermos receber uma carta, uma palavra, uma fotografia, o que quer que seja, de uma forma ainda que virtual e de guia internet, mas que nos sabe muito, muito bem. Então, nós hoje vamos criar uma conta de e-mail, para nós nos correspondermos com os nossos amigos e para vocês também se poderem corresponder comigo, ok? Então, antes de mais, nós temos que ter um dispositivo informático, com ligação a um serviço de internet, pode ser um computador, um telemóvel, um tablet, desde que tenha acesso à internet, vocês vão poder, então, criar a vossa conta de e-mail. Então, estamos, depois de termos o dispositivo e a internet, o serviço de internet, vamos aceder a um programa de ligação à internet. Esse programa, o que nós vamos utilizar e é um dos mais utilizados, é este que vocês têm aqui nesta barrinha, estão a ver, esta barrinha é a barrinha de tarefas, e este é o nosso Google Chrome, ok? Estando na barra de tarefas, basta clicar uma vez com o botão esquerdo do rato, ok? Se eles estiverem no vosso ambiente de trabalho, vão ter que dar duplo clique, ok? Duplo clique com o botão esquerdo do rato. Então, ele abre-nos, e ao abrir esta página inicial, que é a nossa home page, se estiver no motor de busca, que é o caso do Google, vocês têm logo ali a vida facilitada, ok? Porquê? Porque ele no canto superior direito, tem aqui o botãozinho de acesso rápido ao gmail, ok? Basta lá clicar uma vez com o botão esquerdo do rato. O que é que acontece? Se eventualmente não abrir a vossa página inicial, não abrir no Google, vocês terão que vir a esta barrinha aqui de cima, ok? E clicar aqui em cima na barrinha e escrever o endereço do gmail, www.gmail.com, ok? Aquele www é o World Wide Web, ok? Então, temos aqui o gmail, o endereço do gmail, e a seguir teríamos que clicar na tecla e enter do nosso teclado, ok? Neste caso, eu vou utilizar aqui o botãozinho do gmail, ok? Vamos carregar aqui no gmail, ok? E agora, estamos na página inicial do gmail, tá? O que é que vos acontece aqui? Aqui vocês têm o endereço de e-mail. Se eventualmente já tivessem um e-mail criado, bastava colocar aqui o vosso nome de utilizador e fazer o seguinte para avançar, ok? Neste caso, não temos. Então, vamos clicar aqui onde diz criar uma conta. O que é que acontece? Quando carregamos no criar uma conta, ele diz, é uma conta para mim? Ou se é uma conta para gerir a minha empresa? Neste caso, é uma conta para mim, ok? Então, vou carregar lá numa conta para mim. Na seguida, aparece um formuláriozinho para nós preenchermos, tá? Aparece ali um retangulozinho que diz nome próprio. Eu vou clicar lá e vou colocar o meu nome próprio. Agora, ok? Vou mover o rato e vou clicar com o botão esquerdo do rato na parte onde diz apelido. E vou lá escrever esposa, ok? Depois, vou aqui para a parte do nome do utilizador. Olha, reparem lá. Ele já dá ali uma sugestão do nome do utilizador. Mas eu não vou querer esta, ok? Eu vou querer uma que eu vou inventar. Porquê? Porque é o meu nome do utilizador e eu vou dar o nome que eu realmente quero. Então, vou apagar. Ok? E, reparem lá. Aqui, antes de eu escrever aqui o meu nome do utilizador, já está lá um arroba.gamel.com. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nome do utilizador que eu vou colocar aqui, a ver se ele aceita ou não, porque pode já existir algum utilizador com o nome que eu vou criar, o arroba significa que aquele utilizador se situa no gamel, está situado no gamel, ok? Então, eu vou criar uma conta, ou me dar o nome do utilizador, sobre algo que me diz muito. Existe uma grande amiga minha e é a única, que me chama Lolita. Então, eu vou utilizar esse mesmo utilizador e ver se ele aceita ou não, ok? Então, vamos lá escrever Lolita. Agora, se calhar, vou utilizar aqui um ponto Souza, a ver se ele aceita, ok? Vou aqui à palavra, passo e clico e reparem lá. Esse nome do utilizador já existe, experimenta outro, ok? Quer dizer que ele não vai deixar. Tenham-lhe atenção uma coisa. O nome do utilizador não tem espaços, ok? Ele não aceita ser concedidas, ok? Por isso, o nome do utilizador tem que estar todo junto, ou unido, neste caso, como vocês veem aqui, por um pontinho. Eu vou agora colocar aqui um tracinho, um ífeno, ok? E vou escrever 2020. Colico aqui na palavra passo e reparem o que é que ele diz em baixo. Apenas letras de A a Z, números de 0 a 9 e pontinhos. O que quer dizer que o ífeno, naquele tracinho, ele não aceita, ok? Então, eu vou ter que ir lá e apagar. Vou deixar 2020 ali junto e vou pôr 2021, que é o nosso ano letivo, 2020-2021. Vamos lá saber se ele aceita ou não. Já existe. Então, vamos aqui arranjar uma estratégia. Entre o 2020 e o 2021, vamos colocar um ponto. Vamos lá ver se ele aceita ou não. Ok. Bem, já tenho um outro utilizador também, assim, com 2020-2021. Então, vou aqui à Lolita e vou pôr entre o ponto um M de Maria, ok? E vou carregar aqui na palavra passo. Olha, reparem lá. Lolita.msouza2020.2021 não existe, ok? Então, se não existe, quer dizer que eu posso avançar, tá? E agora, vamos para a palavra passo. Então, o que é que é isto da palavra passo? A palavra passo é a vossa chave de entrada na vossa caixa de correio eletrónica, ok? É como se fosse a chave de casa. Então, a chave de casa nós não damos a qualquer pessoa, não é? Então, a vossa palavra passo também não é para andar a ser divulgada, ok? Porquê? Porque só vocês é que têm o direito de ler as vossas cartas, tá bem? Vocês têm o direito da vossa privacidade. O que é que acontece na palavra passo? Na palavra passo, o que acontece é que a maior parte das vezes, como nós não nos podemos esquecer nem a escrevê-la a nenhum lado, então, colocávamos o nome do neto de uma neta, do filho de uma filha, do marido da esposa, de um aniversário importante, um local que nós gostamos muito. Ok, não tem mal nenhum vocês fazerem isso, mas vamos arranjar aqui uma estratégia para tornar a palavra mais segura. Como é que nós fazemos isso? Por exemplo, imaginemos que eu quero pôr o nome de Maria, ok? Eu posso utilizar uma letra maior escolar no meio ou no início, posso pôr um caractere ali na alguma letra, substituir alguma letra por um outro sinal, colocar letras e números, ok? Então, vamos lá tentar, tá? Atenção, que a palavra passo também não pode ter espaços, tá? Não pode ter espaços. Então, vamos lá tentar uma palavra passo. Parem lá. O que é que aconteceu? Escrevi. E o que é que aconteceu? Apareceu pontinhos, ok? O que é que acontece? Os pontinhos é como vocês vão ao multibanco e quando vocês digitam os vossos números do código do multibanco, também não aparecem os números que vocês escreveram. Pois não, pois claro. Porquê? Porque qualquer pessoa que estivesse ao lado ou atrás, rapidamente saberia quais os vossos números do código do multibanco. Não pode ser, ok? Então, aqui acontece exatamente a mesma coisa. Aparecem pontinhos, tá? Mas nós vamos já ver como é que nós podemos ver se aquilo que nós escrevemos era aquilo que realmente queríamos ter escrito. Está bem? Então, vamos já. Agora, vou só confirmar. Eu tenho que confirmar que a palavra passo que eu coloquei há bocadinho é a mesma, tá? Então, vou lá. Ok. Já apareceu os pontinhos. Eu vou ver este olhinho aqui. Este olhinho aqui é exatamente para vocês clicarem e se não estiver ninguém junto a vocês, verem se a palavra que vocês escreveram era aquela que vocês queriam ter escrito. Ok? Olha, reparem lá. Maria, 1, 2, 3, 4. Maria, 1, 2, 3, 4. Está correto. Numa e noutra está certo. Reparem o que é que eu fiz. Coloquei aqui um M maiúsculo e em vez do A do Maria, coloquei um arroba. Ok? E depois coloquei números. O que torna, de alguma forma, a palavra mais difícil. Outra coisa importante aqui no Gamayla, reparem, vocês precisam de colocar pelo menos 8 caracteres. Podem ter mais, não podem ter menos. Ok? Pelo menos 8. Tá? E agora, vou fechar outra vez o meu olhinho. Ok? Fechei o olhinho e a seguir faço o quê? Seguinte. Ok. O que é que aconteceu? Ele aparece aqui para eu colocar o meu número de telefone. E diz ali opcional. E aqui em baixo, diz o endereço de e-mail de recuperação também opcional. O que é que eu vos aconselho? Ok? Eu aconselho-vos a vocês colocarem o número do telemóvel. Porque o número do telemóvel, e o telemóvel, supostamente, anda convosco. Não é? Então, é muito fácil, no caso de vocês esquecerem a palavra passe, ou de terem tentado várias vezes e terem errado, poderem rapidamente fazer a recuperação do vosso e-mail. Ok? O endereço de e-mail alternativo. Vocês vão cair exatamente na mesma situação que é. Podem eventualmente também se esquecerem, ou escreverem erradamente, a palavra passe do vosso outro e-mail. Por isso, a minha opinião, ok? É que vocês coloquem, efetivamente, o vosso número do telemóvel. Ok? É o número do telemóvel. Porque o telefone fixo não recebe mensagens, ok? Escritas. Tá? À partida, vocês também não andam com ele. Tá? Por isso, o telemóvel é, efetivamente, a melhor forma de vocês... De vocês receberem, de uma forma rápida, alguma mensagem e de recuperarem a vossa conta de e-mail. Se for o caso, ok? Então, eu vou escrever. Vou digitar o meu número. E agora, tem aqui outra parte do formulário, que é a nossa data de nascimento, ok? E sim, acho que não faz sentido nenhum inventarmos datas de nascimento, ok? Por isso, vamos colocar a nossa data verdadeira. Muitos de vocês, eu sei, que nasceram num dia e foram registrados no outro. Eu acho que vocês devem colocar a data em que vocês realmente nasceram. Está bem? Quer dizer, olá, eu estou aqui. Eu cheguei a este mundo, ok? Então, vamos pôr a nossa data de nascimento correta. O dia, o mês e o ano. Temos mais é que nos sentir orgulhosos, certo? Para a nossa data de nascimento, ok? A seguir, vem o nosso género. Aparece feminino, masculino, prefiro não divulgar e personalizado. Cada um coloca a opção que quer, ok? Eu coloquei ali feminino e a seguir faço o seguinte. O que é que aconteceu aqui? Diz, validar o número do telefone. Para certificar de que é um proprietário deste número, a Google vai enviar uma mensagem de texto com um código de validação de seis dígitos. Ok. Tenho ali o meu número de telefone, está correto. Eu vou fazer enviar agora, ok? E ele vai-me enviar uma mensagem... Está bem? Para eu validar... Reparem, já recebi. Para eu validar... E eles certificarem-se de que sou realmente eu. E agora vou digitar os dígitos que me apareceram aqui no meu telemóvel. Ok. Vou aqui agora... E vou fazer aqui validar. Ok? Depois, aparece-se aqui, tirar mais partido do seu número. Portanto, pode adicionar o seu número de telefone à sua conta Google, não é? Para a utilização dos serviços. Por exemplo, o seu número será utilizado para receber vidas, chamadas e mensagens, tornar os serviços do Google incluindo os anúncios mais relevantes para si. Ok. Nesta primeira fase, eu vou fazer aqui ignorar. Mesmo porque, quando nós entrarmos propriamente no e-mail, tem lá uma parte das definições que nós podemos depois ir lá com calma, ler e ver realmente aquilo que nós queremos ativar e o que não queremos ativar. Está bem? Então, nesta primeira fase, carregamos aqui no ignorar. Ok? E ele deixa-nos passar para a fase seguinte. Está bem? A seguir, o que é que nos aparece? A privacidade e os termos de utilização. A maior parte de nós não lê estes termos de privacidade nem de utilização. Não lê, mas devemos ler. Ok? Tudo o que nós aceitamos ou não, devemos ler. Porque só podemos aceitar se soubemos o que estamos a aceitar. Não devemos aceitar sem ler antes o que estamos a aceitar. Ok? Eu sei que é chato, que é maçudo, mas convém que leiam. Está bem? Então, movemos o rato aqui na nossa barra de deslocamento e vamos lendo. Vamos por aqui abaixo. Ok? A seguir, o que é que vocês têm aqui? Aceito os termos de utilização do Google e aceito que as minhas informações sejam processadas conforme descrito acima e explicado de modo mais pormenorizado na política de privacidade. Obviamente que se eu não aceitar aqui, se eu não colocar aqui um visto em cada um destes quadradinhos, o que é que vai acontecer? Ele não me vai deixar criar a conta. Ok? Por isso eu tenho mesmo que selecionar estes dois quadradinhos e de seguida fazer criar a conta. O que é que me aparece aqui? E só para confirmar. Diz, esta conta Google está configurada para incluir funcionalidades de personalização como recomendações e anúncios personalizados, que se baseiam em informações pessoais guardadas na sua conta. Pode selecionar mais opções para alterar as definições de personalização e as informações guardadas na sua conta. Eu posso ver aqui as mais opções e reparem onde é que ele veio parar novamente. a parte da privacidade e dos termos de utilização. Para além de aparecer aqui, a parte da atividade web e das apps, que é das aplicações. Obviamente que ele tem aqui selecionado guardar a atividade web e das apps na minha conta Google. Ok? E mostrar os anúncios personalizados. Para além disso, aparece aqui a parte do YouTube. Guardar o histórico do YouTube na minha conta. O que é que acontece? Se nós andamos a pesquisar sobre coisas do nosso interesse, sobre temas que nos interessam, não tem mal nenhum nós guardarmos. Porquê? Porque depois vai-nos facilitar à frente as nossas pesquisas. Muitos de vocês já andaram no YouTube, com certeza, a ouvir músicas, a ver filmes. O que é que acontece? Se vocês repararem na página inicial, quando entro no YouTube, por exemplo, o que aparece lá é um leque de músicas e de filmes do vosso interesse. Porquê? Porque tem a ver, ele guarda as definições, guarda os sítios por onde vocês andaram a navegar e por isso depois dá-vos sugestões no sentido daquilo que vocês mais gostam. E por isso, se calhar, até vocês vão descobrir ou ir logo mais rapidamente para aquilo que querem. Ok? Pronto. Para além disso, se aparece aqui o enviar-me lembretes ocasionais acerca destas definições, eu não colocaria para já. Mesmo porque depois é um bocadinho chato estarmos sempre a receber aqueles lembretes que às vezes a gente seleciona, mas depois arrepende-se de ter selecionado. Por isso, nesta fase, eu vou deixar sem selecionar a parte do enviar-me lembretes ocasionais. Ok? E então, vou passar para a parte do criar a conta. Ok? Ele está aqui a rodar. Olha, reparem lá. Estão a ver ali aquela rodinha? Ok. O que é que ele está? Pensar. Tá? Ele está a pensar. E então, está ali a tentar redirecionar-nos para dentro da nossa conta de e-mail. E vamos ver se sim ou se não. Ok? Finalmente, bem-vindos à vossa conta de e-mail do Gmail, ao vosso correio eletrónico. Ok? Olha, reparem lá. Agora, aqui, apareceu-nos logo ali o Google Meet. Ok? Que é outro do serviço, agora, do e-mail. O Google Meet vai-vos permitir fazer videoconferências com legendas instantâneas, partilha da encarada, com o máximo de 100 pessoas. Esta matéria vai ser dada pelo meu colega Alberto. Ok? E vai ser muito, muito interessante. Vocês vão poder fazer videoconferências, vão poder ver, nem que há distância, os vossos amigos. E vai ser, realmente, uma ferramenta muito, muito importante para vocês utilizarem. Ok? Para além da parte escrita, que vocês podem utilizar agora com o correio eletrónico, o facto de vocês conseguirem fazer videoconferências é maravilhoso. Ok? O Alberto vai tratar desta matéria, que vocês vão adorar, com certeza. Ok? Eu, neste caso, agora vou carregar aqui no ok. E reparem, já estou dentro do meu e-mail. Já recebi ali uma mensagem da equipa da comunidade do e-mail. Ok? O que é que eu vou fazer? Já estou aqui. Depois, numa próxima aula, nós vamos trabalhar aqui dentro da parte do nosso correio eletrónico. Ok? Da nossa caixa de e-mail. Chegamos a esta fase, já criamos a conta. Perfeito. Ok? O que é que vamos fazer? A conta está aberta. E nós temos que a fechar. Certo? Por isso é que nós criamos uma palavra passe. Então, reparem lá. No canto superior direito, aparece aqui um A. O que é que é a gestão? Eu identifiquei-me como uma Aurora Sousa, quando preenchi o formulário. Por isso mesmo. O A é da Aurora. Ok? Que eu depois posso substituir por uma fotografia. Depois também vamos ver isso. Ok? Neste caso, vamos carregar aqui em cima do A. E eu vou fazer sair. Ok? Nós não temos que deixar a nossa conta de e-mail aberta. Ok? Vou fazer aqui sair. Ok? Reparem o que é que aconteceu. Ali, lolita.em.sousa20202021.com Diz, sem sessão iniciada, mas está aqui o meu endereço. O que é que acontece? O computador, ou o telemóvel, ou até mesmo o tablet que eu estou a utilizar, até pode ser de outra pessoa. Ou então ser de utilização de muita gente. E eu posso não querer deixá-la ao meu endereço. Ok? Então vou limpá-la. Vou remover uma conta. Atenção, que remover uma conta não significa eliminar. Significa, sim, limpar. Ok? Então vou carregar aqui no remover uma conta. Reparem, apareceu ali um sinalzinho. Um círculo com um sinal de menos. E eu vou carregar lá. Ok? E ele pergunta se eu quero realmente remover esta minha conta. E eu digo sim, remover. O que é que aconteceu? Ok? Limpou o endereço de e-mail. Está limpinho. Da próxima vez que eu voltar a entrar, vou ter que escrever aqui o meu nome de utilizador. Que é o que nós vamos ver numa próxima aula. Ok? Então, chegámos ao final desta aula. Espero que tenha sido interessante. Espero que tenham gostado. Quero terminar a aula dizendo-vos que tenho muitas, muitas saudades vossas. Quero vos dizer que não percam fé. Porque vai mesmo tudo correr bem. Ok? Ok? Nós quando nascemos, começámos a aprender regras. Ok? Regras de socialização. Regras de ser, de estar, de fazer. Por isso mesmo, neste momento, nesta fase da nossa vida, nós estamos a aprender novas regras. Ok? Mas essas regras, não as podemos ver como algo de mau. Ok? São novas regras. A adaptação, o estranho, o invisível, é assustador. É assustador para toda a gente. Mas, nós temos de ter fé. E se nós tivermos fé, ok? Tudo vai correr bem. Tá? Continuem a cumprir as regras de segurança. Continuem a manter o distanciamento físico. Ok? Distanciamento físico, não social. Porque eu quero continuar a partilhar convosco mensagens. Eu quero continuar a falar convosco. Eu quero estar sempre próximo de vocês. Tá bem? É distanciamento físico. Porquê? Porque esse é o que traz problemas. Tá bem? Porque podemos transmitir, ser portadoras da doença sem o sabermos. Tá bem? Sem termos nenhum sintoma. Por isso, continuem a cuidar. Tenham fé. E brevemente vamos estar todos juntos e dar aquele abraço que tanto nos faz falta. Tá bem? Obrigada. Obrigada por estarem connosco. Obrigada por nos deixarem fazer parte da vossa vida. Obrigada por nos fazerem felizes. Porque isso que nós estamos a fazer e a partilhar um bocadinho dos nossos conhecimentos convosco faz-nos feliz. Tá bem? Por isso, obrigada por tudo. Obrigada por fazerem parte e nos deixarem fazer parte da vossa vida. Um beijinho enorme. Um abraço cheio, cheio de saudades. Tá bem? Fiquem bem. Ok? Ok? Tchau. 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 Tchau.